E aí galera, beleza? Drago aqui na área pra deixa eu trazer pra vocês uma explicação de talvez como funciona o erro do Paladins. This game is not properly authenticated at last time. O erro. Geralmente tem uns vídeos no YouTube que explicam como proceder, né? Como este aqui. Esse carinha aqui, ele tá falando na linguagem russa, que porra é? Ele explica como proceder, só que o procedimento dele é o padrão. Ele usa essa telinha aqui ó, do Hayes Game, do próprio software do programa do jogo, né? Ele faz um conserto, mas as vezes não resolve. E é isso que eu vou ensinar pra vocês. Primeiramente, quando começar a dar esse erro, vocês vão aqui ó, em painel de controle, e vão em programas e recursos. No caso, o painel de controle desinstalar e remover programas de vocês. Chegando lá, vocês procuram aqui ó, Net Framework, tá ligado? Net Framework. Vai ter assim ó, microsoft.netframework. E desinstalar as versões que vocês têm. No caso, se for 4.5, 4.5, não, 4.6 pra cima. Tipo, tem umas versões muito loucas aí, que nem é oficial, aí dá pra colocar no Windows 7. Apesar que essas versões são pra outros Windows, né? 8.1 ou 10. Geralmente esse problema acontece muito no 7, tá ligado? Os outros não sofrem muito com isso não, porque é muito difícil dessa loucura. E desinstala o Net Framework e instala. E recomendo pra vocês instalar o 4.5. Pronto, fica só com esse, 4.5, vamos lá ó. Deixa assim ó, Net Framework, 4.5 no Google, vai dar logo oficialmente, o site oficial da Microsoft. Esse aqui. Pegou, pronto, baixou, instalou. Quando terminar de fazer isso, vocês vão abrir o jogo, né? Vocês vão lá no Paladins. E vão fazer isso aqui ó. Deixa ele logar aqui, pronto. Logou. Vocês vão aqui nessa setinha aqui da página de configurações e bota Solucionar. Pede pra confirmar. Pronto, tá dando aqui, vocês botam aqui ó. Rayroom Pré-requisitos. Que é pra ele relançar os pré-requisitos básicos, onde você vai confirmar as coisas lá pra ele restar lá. Feito isso galera, a probabilidade de vocês corrigirem o problema é quase 80%. Comigo resolveu. Eu só fiz esses pequenos passos. Estava mais ou menos há uns 3 dias quebrando cabeça, tentando resolver. Troquei de Windows, resolvi. Aí eu fui tentar procurar saber direitinho o que que tava acontecendo. E quando eu voltei pro Windows 7, né? Pra dar uma olhada do que era. Eu vi que o meu Net Framework tava no 4.6. Que era uma versão de teste que eu tinha instalado. Pra ver se dava um gás, né? Melhor aos jogos online. Mas... Faz o reverso, tá ligado? De alguns jogos. Então, evitem usar esses drives, né? Os alternativos aí, que não são feitos pra Windows 7 do Net Framework. E é isso galera, só isso mesmo. Tentem fazer. Se por acaso esse vídeo começar a receber uns likes legais, eu mantenho esse vídeo, né? Porque esta dica serve apenas pra esses jogos da Hi-Rez, né? Leia isso aí, como é que é? Hi-Rez, como é que é? Hi-Rez, hi-Rez. Como é que lê esse nome aqui da Studio Games aqui? E beleza. Serve tanto pra Palace, como parece que aquela bosta também do Smite, viu? Valeu galera, era só isso e boa sorte.